Ele pode passar de 1 a 3 meses preso? De 1 a 3 meses preso. E, doutor Jean, nesse intervalo, já que ele tem que pagar uma certa quantia, né, pra família, na verdade, quem é que vai se responsabilizar por ele? Porque se ele não pagou, foi preso há 3 meses preso, quem é que garante que ele vai conseguir dinheiro pra pagar aquele débito? Olha, ele, infelizmente, é como eu lhe falei, ele tem a oportunidade de se justificar, né, porque ele não pagou, né, ou de pagar. Uma vez decretada a prisão, ele só sairá após o pagamento do débito, é assim. Ele vai ficar preso pelo tempo determinado pelo juiz e, se não pagar, ficará preso. Isso aí só 90 dias, quer dizer que ele pode ficar mais preso? Não, de 30 a 90, a juíza, o juiz, no caso, vai sopesar o tempo que ela achar necessário, né, de pena ao perdedor. Essa pensão alimentícia, na verdade, do Jean, ele, essa pensão, ela é para manter filhos menores ou ela é para a família inteira que ele deixou de se separar, por exemplo, como é que funciona isso? Olha, a pensão alimentícia, ela pode ser requerida por ex-cônjuge, marido, pedindo a mulher, mulher pedindo ao marido, filhos menores e até filhos maiores que estejam ainda aí cursando universidade, que aí estudem. Eles podem ser pleteados de avós, podem ser pleteados de netos, é uma questão familiar, né, que vai da questão do ascendente para o descendente, do descendente para o ascendente e, no caso do cônjuge, que é o esposo ou a esposa. E se a esposa tem condição de lhe pagar uma pensão alimentícia, você pode ver que ele, judicialmente, e, mediante as provas, a justiça vai conceder a pensão. Até quando essa pensão, ela tem que ser pagada? Ela não pode ser destinada para ela até o resto da vida? Ela é para perdurar, no caso do cônjuge, né, enquanto sobreviver àquela situação financeira adversa, você não esteja trabalhando, não esteja desempregado. Certo. No caso de você, no caso, por exemplo, a mulher separou do marido, né, requeriu pensão, a justiça concedeu, a partir do momento em que ela começar a poder se sustentar, por exemplo, casar novamente, né, ou arranjar um emprego, aí vai ser o outro encontro, vai requerendo a justiça que seja dispensada da pensão alimentícia. É, né? É assim. Tchau, tchau.